E você Me dê a mão pra festejar Eu sou mais eu, sou mais você Gente daqui, povo Tupi O amanhã se faz a cada amanhecer O amor é tudo que é preciso pra viver É gente livre como nós que tudo pode melhorar Você é livre pra sonhar, pra sorrir e pra cantar Seja mais feliz 78, vai amanhecer em paz Seja mais feliz Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário Este programa é um oferecimento Lux de Luxo O único sabonete que contém algo realmente especial Creme hidratante